A gente fala agora de uma crueldade. Veja só, gente, que crueldade abandonar uma cadelinha com seus filhotes ao relento lá no bairro Montanini. A reportagem é do Isael Espíndola. Ela está magra e muito nervosa. E não é pra menos. A cachorrinha Caramelo foi abandonada ao relento junto de seus filhotes com uma semana de vida. Mãe e filhotinhos estão vivendo neste terreno baldio, nesta pequena casa de cachorro e uma caixa de papelão no bairro Montanini. A Tainara conta quando a cachorrinha apareceu na região. Foi na quinta-feira, dia 9 de manhã, na hora que eu fui levar ele na escola. Aí deixaram ela ali, no pé do poste. Aí ele ligou pra mim e avisou que tinha deixado ela ali. Pediu pra mim tomar cuidado porque ela correu atrás dele. Diz que ela era muito brava, porque ela está de filhote. Tem três filhotinhos aqui e ela é bem brava. A cachorrinha apareceu na região com cinco filhotes, mas dois sumiram. Não se sabe se foram devorados por outros animais ou que alguém possa ter levado embora. A gente não sabe se pegaram, se adotaram, se foi bicho que pegou, né? Porque aqui tem uns passarinhos que comem, né? Que estavam bem novinhos os filhotinhos. A cadelinha e seus filhotes estão vivendo neste terreno há mais de uma semana. Toda a vizinhança já se mobilizou para ajudar aí a mãe e os seus filhotinhos. O problema é que eles estão com medo, já que vem vindo uma frente fria e ela está vivendo ao relento com os seus filhotinhos. Os vizinhos não conseguem abrigar mãe e os filhotes porque já tem seus pets, mas se mobilizam para dar água, comida. Mas os cachorrinhos precisam se vacinar. Todo mundo do bairro, tanto a gente aqui, como o rapaz ali, o vizinho de casa. Lá embaixo tem uma senhora também que está aqui todo dia, coloca água, põe ração, comida. Ela está bem tratada aqui, acredito que está melhor aqui do que se estivesse abandonada na rua, né? Só não pode levar para casa por quê? Porque eu tenho uma cachorra grande e tenho um gato também. E o vizinho também já tem dois cachorrinhos, então fica complicado para a gente. Mas a gente está sempre cuidando dela aqui. Vale ressaltar que o abandono de animais é crime desde 1998 e, de acordo com a Lei Federal 9.605, a pena é reclusão de dois a cinco anos, multa e proibição da guarda, quando se tratar de cão ou gato. O bairro Montanini é afastado da área central de Três Lagoas com bastante terrenos baldios. E por isso, animais são abandonados com frequência no bairro, como explica esta outra moradora. É, ontem mesmo fui buscar meu filho, aí tinha gatinho que soltaram, pequenininho. Falei, que mundo é esse que a gente está vendo? E aí solta aqui porque eu penso assim, porque o bairro é longe, né? Ah, vou soltar aqui, não está nada não. Ela mesmo, quem fez isso, ele soltou ali, depois ele pegou, porque eu tenho certeza que o dono pegou e trouxe ela de volta ali. Acho que deve ter arrependido, né? Não sei, né? Mas dá dó. Bom, 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 bom. Obrigado.